oração da manhã obrigado Deus pelo dia que começa pela vida que há em mim pelo seu amor que me fortalece e pela paz que sinto cada vez que acordo em sua presença senhor cuida da minha vida da minha saúde da minha família e dos meus amigos nos proteja neste dia e nos livre de todo o mal amém pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte agora e na hora de nossa morte amém